Olá, eu sou Luizy Po, professora da POES aqui da Unifor. Hoje eu vim trazer para vocês três motivos para que vocês possam se matricular no curso de MBA de Mercado Financeiro e de Capitais. Motivo número um, o nosso Ceará tem muitas empresas já listadas em Bolsa e muitas em preparação para isso. Então, a demanda do mercado é por profissionais que tenham qualificação nessa área. Motivo dois, professores com experiência de mercado com aulas práticas e interativas. Motivo três, e o melhor, fazer a integração e network com profissionais de mercado que, assim como você, têm visão de futuro. Faça já a sua inscrição! Apoio TV Unifor